na qual o Ministério Público tinha como pedido principal a remoção dos presos de Palotina porque pelos provimentos e regramentos do Estado, nós em Palotina não somos cadeia pública não estamos enumerados entre os estabelecimentos para receber presos e acolher esses presos então o que nós mostramos era nada mais nada menos que se cumprisse o próprio regramento do Estado infelizmente nós não tivemos provimento perante o Tribunal de Justiça que foi uma decisão, não foi unânime, teve um dos desembargadores da Câmara que foi um voto divergente mas infelizmente por maioria a ação acabou sendo julgada improcedente o que significa isso, que nós voltamos a estaca zero para tentar solucionar a superlotação a falta de dignidade nas condições da nossa carceragem então nós temos que voltar a discutir tudo isso novamente e com a agravante de ainda não poder rediscutir o mesmo assunto com o mesmo podido, o mesmo processo judicial então a senhora não entra com o recurso? não, o recurso ele é ainda possível para os tribunais superiores só que dentro do nosso mecanismo de funcionamento quem recorre é o Ministério Público em Curitiba e não os membros do Ministério Público locais então o que eu faço é passar os dados para os promotores responsáveis os dados dos processos, explicar toda a situação e com certeza daí eles realizam esse recurso, fazem os pré-questionamentos necessários porque existem algumas formalidades a serem cumpridas para que os recursos possam subir às instâncias superiores, mas isso ainda é possível mas como nós, como as decisões de segundo grau, elas não têm efeito suspensivo então o que está valendo é o que o tribunal decidiu por último então por isso que numa situação emergencial, porque nós temos presos todo dia, todo instante nós temos que resolver pelo menos paliativamente a nossa situação que é caótica E diante da lentidão, para se julgar uma questão, o jeito é a comunidade arregaçar as mangas mais uma vez? É, infelizmente, né, porque se nós queremos, nós percebemos que a comunidade acaba tendo que pagar o preço para poder ter uma estrutura a qual deveria ser garantida pelo Estado com as verbas dos impostos que nós recolhemos Existe uma preocupação em relação à segurança da população de um modo geral? Sim, a preocupação existe, tanto é que existe mobilização da sociedade palotinense já há algum tempo para a construção da companhia da Polícia Militar agora da APAC, né, e também agora talvez para a gente começar a rediscutir então essa reunião hoje foi para passar a informação e para que a gente possa num segundo momento agora já começar a discutir novos projetos talvez contando até com uma nova delegacia, uma nova cadeia do lado da nova companhia Bom, diante da construção de uma nova delegacia, caso isso venha a acontecer de parte da comunidade O Estado garantiria os delegados, agentes, investigadores e não mais? Então, nós teríamos, de repente, isso como uma forma de negociar um termo de ajustamento de conduta uma proposta, mas não é uma garantia, né Então seria um modo para a gente poder iniciar uma conversa assim como foi da companhia que houve a promessa da construção do prédio pela sociedade, né Para a gente finalizar, estamos num momento político Todos prometem educação, segurança e saúde Segurança é só na rua para fora, assim como os demais? Bom, o que nós vimos é que dos últimos anos nós fizemos essa estatística, inclusive na própria ação civil pública que é pública e qualquer pessoa tem acesso de que a previsão orçamentária dos gastos orçamentários do Estado para em segurança pública no ano seguinte, isso não aconteceu Aquilo que foi prometido não foi gasto Foi gasto muito aquém daquilo que foi previsto Então, não houve uma prioridade nesta situação Porque se houvesse, teria sido gasto Vamos prever um milhão para gastar em segurança Então, no ano seguinte, gasta-se um milhão em segurança Isso seria o adequado, né De um governo que estaria preocupado com a segurança Mas isso não aconteceu aqui no Estado do Paraná, infelizmente